O dia da nossa festa literária, Cafu, fará o lançamento do seu livro A Saga Cafu, da autora e escritora Maria, no dia 20 de agosto, no Teatro Gustavo Leite. O livro que conta a trajetória do Cafu no futebol, com certeza vai emocionar e incentivar muita gente por aí. Um momento de muita inspiração para todos nós com a entrada gratuita. Agora, atenção, as vagas são limitadas porque vai ser no Teatro Gustavo Leite. Então, pega lá na Bienal, já coloca teu nome. Vamos conferir. Olá, pessoal de Alagoas! Capitão Cafu, estou passando aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Domingo, eu estarei aí do lado da jornalista e escritora Maria Moraes, autora da minha biografia, para falar sobre as lições que eu aprendi ao longo da minha jornada como atleta. Gente, nós vamos falar sobre as dificuldades, sobre os desafios, sobre cada conquista, numa palestra motivacional aberta para todos que têm um sonho e correm atrás dele. Na ocasião também, vou aproveitar para autografar alguns livros, aliás, muitos livros, um dos primeiros capítulos da minha biografia. Que legal, hein? A Saga Cafu. Eu quero aproveitar e agradecer também o convite feito para a Prefeitura, pela Secretaria de Educação de Maceió. Espero vocês lá, hein, gente? Vai ser massa! Maceió é massa, Capitão Cafu! Muito bem, Capitão Cafu! Seja bem-vindo! Chegou o final de semana já? Já chegou o final de semana, né? Já estamos terminando o programa, Hora do Alagoano, desta sexta-feira. Sextou, gente! Agora... É, fim de semana! Obrigado por mais um programa! Hoje, com muita alegria, sextou! Olha aí que legal! Que bacana! Muito obrigado ao Carlos Dias!